Boa noite Brasil, boa noite Sérgio Santana, boa noite Bahia, obrigado pela presença de todos. Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais, e te quero tanto Amor, quero teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais, e te quero tanto Amor. Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais, e te quero tanto Amor. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Amor. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto Amor.